Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise desse trimestre da OceanPact, primeiro trimestre de 2022, mais uma continuidade na tese, a operadora, a empresa, uma prestadora de serviço em ambiente marinho, para quem não conhece, vários vídeos aqui embaixo, estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, muito vinculado ali ao oil and gas, ao setor de petróleo, dois segmentos, basicamente, embarcações e serviços que a gente abre lá no final de todo o vídeo, para dar um pouco de cor, basicamente, se não me engano, 3 quartos, 2 terços de embarcações e o restante serviço. Resultado extremamente positivo, um delta pressionado ali no EBITDA, um extremamente positivo que eu quero dizer, assim, de continuidade da evolução da tese, não é um resultado que chame a atenção ali com a queda no EBITDA, como dito, um delta pressionado no EBITDA, por causa do impacto, um pedaço ali por Covid, que acabou afetando um pouquinho a utilização das embarcações, o câmbio e o dissídio, que foi comentado 300 vezes e que acaba impactando ali o OPEX, pontual e não preocupante o EBITDA, continua alinhado com o Guidance, segundo semestre, de acordo com o Guidance, inclusive, deve ser responsável por 2 terços do total do ano, nada que, de fato, chame a atenção, assim, não costumo miguar por Guidance, mas, de qualquer forma, é bom saber que está alinhado com a expectativa da operação, sempre levar em conta o câmbio que acaba afetando o resultado, mas isso dito está alinhado com o Guidance, mesmo assim, com lucratividade bem positiva, e isso a gente vai entrar no do Diligence, a parte ali que eu retiro a depreciação, que é não caixa, a gente teve aí duas premiações da operação na tela, justamente para quem quiser ver, e a adição de duas novas embarcações, levando ali um total a um total de 32 embarcações, então a operação, a partir de agora, não deve ter mais grandes investimentos ali com compra de embarcação, isso a gente também comenta um pouquinho mais para frente. A dinâmica da operação como um todo, de como funciona, explicada nos vídeos do IPO e do quarto trimestre de 2020, que estão aqui embaixo falando mais estruturalmente da operação, aqui a visão da evolução contínua dessa operação, a gente passa para o do Diligence que mostra uma receita líquida com crescimento de 83% e year-year, e basicamente estável ali, quarter-on-quarter, com uma queda de 3,3%. O EBITDA ajustado, 60,1% maior do que o mesmo período no passado, 28% menor do que o trimestre anterior. A margem vai a 18,8% versus 25,3% no quarto trimestre de 2021 e 21,5% do primeiro trimestre de 2021. Como comentado antes disso, decide o Covid câmbio, basicamente. Prejuízo líquido de 9,2 milhões, no quarto trimestre de 2021 a gente fez o exercício aprofundado da lógica da coisa, então quem estiver curioso é só ir lá dar uma olhada. Aqui, simplesmente retirando ali a depreciação, que é, não caixa, a gente teria um lucro líquido de 43,2 milhões, tirando ali 52 e alguma coisa de depreciação, o que daria um crescimento versus o mesmo processo feito de 34% versus o período anterior e de 447, 450% versus o mesmo período no passado. Mostra aí justamente a evolução da operação. A alavancagem, obviamente a gente tem um evento ali de diferenças no que tange despesa financeira, para câmbio que auxiliou nesse trimestre e imposto que nesse trimestre veio demandando caixa, mas isso daí tudo é parte do negócio ali. Então, assim, mesmo quem quiser reavaliar por aquilo ali, eu acho que ainda assim dá uma diferença muito próxima do trimestre anterior ou bem um delta acima. A alavancagem tem mais um aumento, não preocupa parte dessa evolução da operação, de investimento feito forte até o momento e por aí vai. A gente deve ter mais um aumento na alavancagem no segundo trimestre 2022 e a redução começa a partir do terceiro trimestre, justamente levando a alavancagem para níveis mais normais. A gente fez agora um investimento cavalar em várias embarcações e por aí vai. O CAPEX, inclusive, quando a gente tiver a abertura ali, dá para ver a já redução e o pedaço que foi relevante ali, enorme, de compra de embarcação. Com redução do CAPEX, e aí a redução do CAPEX, em parte também por falta de embarcações, o encarecimento das mesmas, então não é um momento que estimula propriamente a precificação, não estimula propriamente a compra de mais embarcações, e sim aquele foco que eles já se colocaram de gerar valor agora para acionistas, dado o crescimento, consolidar os investimentos, e favorece justamente parcerias, mas não mais as compras de embarcação, parcerias de participação de outras operações, empresas que têm embarcações e não propriamente comprar as mesmas. O fluxo de caixa operacional no 0 a 0, fluxo de caixa, não de caixa, no trimestre, só para a gente ter uma noção aí, quando a gente fala o fluxo de caixa livre, a gente vê ali justamente o peso dos investimentos e as despesas e receitas financeiras ali, inclusive com antecipação, se não me engano, de queima de dívida com BNDES. A abertura do OPEX e CAPEX na tela, só para a informação de vocês, mais FYI do que qualquer outra coisa, e ali dá para ver justamente aquela redução, o peso ali da compra de embarcações no CAPEX anterior. A taxa de ocupação se manteve em níveis fortes, 83% nesse trimestre, está um pouco afetada pelo Covid, como a gente pode ver aí no detalhamento, e a gente deve ter um segundo trimestre 2022 pressionado, como fica claro ali pela taxa de ocupação esperada em 77%, o que deve ser recuperado com força no segundo semestre. O backlog continua muito robusto, sólido e gerando aí um longo prazo tranquilo, o que a gente vem acompanhando sempre, não é algo que a gente precisa ficar olhando de perto, mas a gente vem acompanhando sempre. A empresa se vê entrando justamente em uma fase de rentabilização da operação, como comentado, deve gerar resultados mais positivos, a gente tem visto isso pela redução ali do endividamento, desculpa, do prejuízo líquido, e isso aí melhorando mais ainda se tirar ali a depreciação, justamente consolidando aí os investimentos feitos, e usando eles para justamente uma geração mais forte de resultado operacional. A abertura das operações de embarcação e serviço, para quem quiser mais detalhes, só pausar, como de praxe aqui, embarcações primeiro, e na sequência serviços, a gente vê vários dados aí que dá para avaliar bastante coisa. A minha posição está aqui do lado, tem ali uma borrifada no finalzinho, de menor relevância, ainda assim não vejo, não penso em inviabilidade de aumentar consideravelmente a posição aqui. A gente teve ali a operação com a venda da ponta mais barata ali em 13 do 8, com 33% de lucro, explicado nos seleções ponta mais barata, ou então na famosa live 127, live 127. Está finalizando a operação muito alinhada e positiva, evolução contínua da operação. O preço extremamente descontado demonstrou resiliência e capacidade de expansão agora, justamente consolidando os investimentos feitos e começando de fato, deve começar a ver cada vez mais o rendimento dos frutos dessa operação. Vale lembrar o setor de petróleo ali muito aquecido nesse momento, com os preços do petróleo nesses níveis mais altos. A operação aqui muito bem posicionada para se aproveitar disso, longo prazo muito positivo, grande espaço para a consolidação dos investimentos feitos. Estou muito feliz com a venda da operação e volto a reforçar, não vejo como uma grande possibilidade um aumento considerável dessa posição aqui, se os preços se mantiverem nesses níveis mais baixos. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com análise e compondo a tese. Valeu galera, beijão!